Vem para a INTZ, você reserva do Mills, porra, e tá falando água dessa, tá de brincadeira. Oi, galera, aqui é o Botchilhotos. Eu sei que vocês têm muita confiança na Red Canics, no Titã, sei lá, mas amanhã tem o jogo e a gente vai demonstrar por que você não tem chance contra a gente, tá bom? Beleza, obrigado, valeu. Obrigado, valeu. Olha esse cara. Olha esse cara, mano. Tá de brincadeira, ele e o Bugax, tá? Se preparem, rapaz, e se preparem que ele e o Bugax serão cobrados aí, mas vamos com calma.